O sonho de 10 entre 10 criativos que criam coisas para a internet, vídeos principalmente, é fazer sucesso no YouTube. E aqui a gente tem um momento em que o YouTube quer que você faça sucesso. Antes de mais nada, acho que quem vai participar tem que entender muito bem os projetos que estão como briefing. Ajudar a educar uma criança ou ajudar o empreendedorismo no Brasil ou mudar uma lei. São briefings muito mais interessantes do que os briefings que a maioria das pessoas recebe no dia a dia. É uma maneira de você até fugir um pouco do seu job do dia a dia e experimentar uma coisa diferente. Você vai conhecer tudo sobre essa ONG, você vai criar uma campanha, você vai criar um vídeo. Um vídeo que seja relevante, que seja tocante, que provoca uma ação. Depois, estudar o YouTube, as formas, as ferramentas que o YouTube tem para ajudar a sua ideia a ser mais disseminada. Encantar quem está vendo e fazer com que ele espalhe essa mensagem para outras pessoas. Uma oportunidade dessa é boa para a carreira de qualquer criativo. Tanto um cara que esteja começando, como um cara que já está aí faz tempo também. É a chance de você fazer algo novo e financiado. A gente que tem a capacidade de criação, use um pouco do nosso tempo para desenvolver projetos proativos e que tragam benefício social. Eu acho que é uma oportunidade para fazer um trabalho realmente original. E fazer com que você seja o protagonista dessa história, né? Ou seja, você e o Google, né? Barra YouTube, juntos, fazendo um projeto para mudar a vida das pessoas. Eu espero que venham ideias que realmente mobilizem. Aquela ideia que, porra, mexa o ponteiro, ajude o país. A gente está precisando. A gente tem a chance de fazer alguma coisa, não é? Não só ganhar prêmio.